Fala galera, beleza? Estamos aqui no primeiro unboxing do canal! Eu espero que vocês gostem bastante, eu sei que vai ficar meio cru assim, mas é porque é o primeiro vídeo ainda recém, né, de unboxing, então por favor dê um desconto. Talvez mais aí cheguem no futuro, então comentem aí o que vocês acharem deste vídeo e de repente a gente pode ir trazendo outras coisas. Mas antes da gente iniciar aqui, claro, eu quero agradecer imensamente ao Puil por essa escultura irada do Rindor Raptor, ou... o implacável Raptor. Eu também pretendo trazer algumas informações extras para vocês, e claro, tudo estará na descrição aqui pra vocês tentarem adquirir, caso ainda não tenha fechado, né, porque se não me engano são 30 peças. Mas até tudo certinho aí na descrição, mais uma vez obrigado aí Puil e bora pro vídeo sem mais enrolação! Bom galera, vamos iniciar aqui então, nós estamos com uma ajudante aqui, a tequilinha, vai ajudar a tequi? Dessa vez tu não vai atrapalhar? E pra poder cortar a caixa com precisão, eu trouxe aqui a minha carambite do CSGO, olha como ela é bem bonita, colorida aqui, enfim, vamos deixar aqui pro lado mesmo, porque eu vou utilizar. Eu só tenho que cuidar pra... Nequila, por favor, né? Por favor! Tá, tá na hora de tu sair aí pra eu poder abrir aqui a caixa. Vamos tirar primeiro aqui o papel do correio, vambora. Só tomar cuidado aqui. Pronto. Aí ó. Abrir por esse lado, muito obrigado aí Puil, pelo alerta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos cortar aqui. Vamos cortar aqui. Aí ó. Beleza. Agora vamos passar a navalha aqui. A carambite. Beleza. Aí. Ó pessoal. Caraca. Tá se revelando monstros daqui a pouco. Vamos lá. Consegui certinho. Só cuidar aqui. Só cuidar aqui. Vou passar pra cá essa parte da caixa. Beleza. Aí ó. Colocou alguns isopores aqui. Muito bom. Dá pra ver que o Puil teve um cuidado todo. Ih, tem até uma cartinha aqui ó. Tá louco? Ó. Rodrigo. Primeiramente, obrigado por adquirir a estátua. O Implacável Raptor. Aqui da Puil Art. O Implacável Raptor é minha primeira peça em produção para venda. Fiz... A tequila ali. Muito obrigado tequila. Muito obrigado. Atrapalhou aqui a cartinha do Puil. Fiz com muita paciência, atenção e carinho. Escama por escama. Dê um fã para um fã de Jurassic Park e de dinossauro. O processo foi muito divertido. Espero que goste o tanto quando eu gostei. Sinta-se à vontade para dar seu feedback. Sua opinião é muito valiosa. Atenciosamente, Paulo HM. O Puil Art. Muito obrigado aí, Puil. Sério mesmo. Muito obrigado. Inclusive vou aproveitar aqui que o Puil pediu feedback. E quero que vocês também comente aí quem adquiriu essa estátua. Comente aí nos comentários para a gente ter uma conversinha. Novamente quero agradecer aí ao Paulo. Muito obrigado mesmo. Fico realmente emocionado. Porque já era uma estátua que eu já queria, na verdade, na minha coleção. Que a propósito... Por favor, senhora Karine, mostre aqui para a galera parte de cima aqui. Ainda estamos adaptando, né? Arrumando ainda. Temos só o Rex e o Raptor ali no cantinho. Mas... Agora nós vamos ter a estátua do Implacável Raptor. E beleza. Retornamos aqui. Vamos lá. Aquilo ali já está se divertindo, como vocês podem ver. Ele colocou bastante papel para proteger na hora do correio lá. Da viagem, né? No caso. Deixa eu ver. Acho que está aqui, ó. Nossa! É muito maior do que eu imaginei. Muito maior. Vamos pegar ele aqui. Eita, nossa, galera. Eita, nossa. Vamos lá. Eu acho que vou ter que usar a carambite aqui também. Vamos usar ela aqui. Só não posso passar a navalha no Raptor, né? Aqui, ó. Uh! Já estou vendo a cauda dele. Olha a cauda aqui, galera. Olha a cauda do menino. Vamos cortar bem cuidadosamente aqui pelo lado. Aí, ó. Vamos, carambite. Mostra aí a potência. Aí. Já temos aqui um pedaço. Olha só. Temos ali um pedaço do Raptor ali, ó. Olha só que maneiro. Não sei se dá para ver muito bem, mas já tem o rabo aqui. Vamos puxar ele por aqui. Olha só ele ali, ó. Olha a boquinha. Olha a boquinha do menino. Olha só ele aqui, ó. Vou tentar tirar para vocês o plástico. Olha que legal. Ele fica bem protegido, né? Bem protegido. Olha ele aqui. Pode ver que até lá ao fundo, ó, tem mais isopor ainda por cima. E aqui nós temos a parte de baixo, aonde é a base do Indoraptor, no caso. Vou tentar tirar aqui, peraí. Aí, ó. Tirar aqui também. Ô, meu filho. Ah, agora foi. Aí. Olha que legal. Está saindo aqui. Pronto. Olha que legal onde fica a base do Indoraptor. E aqui embaixo nós temos algumas identificações, ó. Edição limitada 2020, número 15D30. Do Puyo. O implacável Raptor. Né? É muito lindo. Antes da gente avaliar aqui a peça, eu quero dizer que eu não coloquei nenhuma saturação. Até porque eu quero que vocês enxerguem a cor real, né? Então não faz sentido colocar uma edição. Enfim, vamos lá. Vamos começar pelas partes que eu mais gostei e pelas partes que eu gostei um pouco menos. No caso, essa parte de trás aí, as escamas, são muito lindas. São bem detalhadas. Vocês podem ver que até brilha. Eu não coloquei, como eu falei, nenhuma edição. Olha só que legal, né? Ali em cima dá pra ver que é bem perfeitinho. Eu tento aproximar aqui pra vocês um pouquinho mais. E também vocês podem ver a parte da cabeça que, na minha opinião, é a melhor parte do nosso implacável Raptor. Claro que o Puyo teve todo um cuidado na hora da pintura aqui. Você pode ver até no céu da boca aqui, perfeitinho. A língua ali brilhosa. Os dentes muito bem feitos. Muito bem detalhado mesmo. Dá pra ver até lá o fundo da garganta quase do Indoraptor ou do implacável Raptor. Muito legal, né? E como vocês sabem, o Indoraptor não é um dinossauro perfeito, né? Não é um híbrido perfeito. Nisso, o Puyo tentou ali representar as escamas sendo meio destruídinhas ali, né? A parte da pele do Indoraptor. Eu acho que, na real, essa parte aí me agradou um pouquinho menos. Ele poderia ter feito um pouco menor, né? Mas dá pra entender, sim, o detalhe que ele tentou acrescentar a mais. Já que o próprio Indoraptor não é perfeito, né? Ele é imperfeito. Então nós temos ali os detalhes da pele por baixo desta armadura, né? Entre aspas, do Indoraptor. Mas ficou bem legal. Não estragou. Na verdade, como ele tentou fazer um detalhe a mais, ficou até bacaninha ali. Mas enfim, vamos agora falar os detalhes mais complexos. O implacável Raptor é uma edição limitada de 30 peças. Como a gente já viu anteriormente, ele custa em torno de 799 mais frete. Ele tem a altura de 32 cm, o comprimento de 54 cm e a largura de 26 cm. Pensando em torno a escultura, né? No caso, 1,6 kg. E a base, que é a parte de baixo ali, 2,5 kg. Até que é pesadinho um pouquinho. Agora, para quem gosta de uma informação mais nerd, o material é feito de resina poliuretano. E a base, ela é feita de poliéster 100% maciço. E a pintura, claro, é em acrílica, com acabamento em verniz fosco e brilhante em algumas partes, como a gente viu, né? Na parte da boca e na parte das escamas. Mas bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não se esqueçam de deixar o seu likezão. E principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos, muito obrigado, até mais e tchau! Fui! Ah, não se esqueça de comentar aí embaixo o que acharam, beleza? E para você que quer adquirir a escultura, tá tudo aí embaixo. Isso se não acabou ainda, né? Tchau, tchau!